Eu sinto que você, última lente Não é a mesma que foi para mim Já não me abraça como antigamente Não me olha mais de frente E você não era assim As coisas com você estão mudando Já não conheço mais seu tom de voz Parece uma raposa de estivar E compõe as evidências E fica comigo a sós Existe alguma coisa trabalhando Deve ser alguém tentando acabar entre nós Você pode ser uma raposa E com sete manhas nasceu E com sete manhas nasceu Mas amanhã disse E com sete manhas nasceu Quem tem na verdade Sou eu Eu sinto E com sete manhas nasceu E com sete manhas filhcares E com sete manholes